Música É em Dourados, no Mato Grosso do Sul, que foi instalada a primeira unidade do maior projeto de monitoramento do mundo, o CISFRON, Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras. Em Mato Grosso do Sul, o CISFRON já monitora uma faixa de 600 quilômetros da fronteira com o Paraguai. O projeto será estendido para os quase 17 mil quilômetros de fronteira com 10 países da América do Sul. No ano passado, o orçamento do programa foi de 228 milhões de reais e, neste ano, está previsto um investimento de 470 milhões de reais. Esta é a grande obra na nossa soberania da redução da violência, da defesa, que está nas mãos, nas boas mãos, das Forças Armadas Brasileiras e da Defesa Nacional. O projeto, criado pelo Exército, faz uso de tecnologia de ponta. 17 aí, SEMEC, aqui, brigada, UECURUS. Uma rede de antenas para internet banda larga exclusiva transmite dados, voz e imagens em tempo real para as bases militares. São usados radares móveis, binóculos de alto alcance e veículos aéreos não tripulados. Até mesmo as operações em rodovias, feitas em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, podem ser acompanhadas por meio de imagens transmitidas por uma câmera instalada no capacete dos soldados. Ele será um polo de integração da atuação dos diversos órgãos responsáveis pelos vários setores de segurança. E também, indo além, ele poderá integrar estruturas e órgãos de governo dos países vizinhos. A fronteira está mais do que nunca perto das nossas cidades, das nossas metrópoles. Porque é nelas e na defesa delas e na segurança delas que nós vamos conseguir reduzir esta onda de criminalidade. Vamos conseguir combater aqui no seu início as drogas, o contrabando, o descaminho.